Aplausos Marca o Futebol Clube do Porto No último minuto Por João Peglou Num contra-ataque Uma perda de vara A dar a vitória aos dragões do Benfica Desde que o consiga fazer Exatamente, assertivamente Bem jogado, não há fora de jogo Atenção a Léo Borges Gol Está feito João Peglou No 3-1 para a formação B Do Futebol Clube do Porto Em tempo de compensação Volta a ter dois golos de vantagem Para o Porto pode reduzir Em tempo de compensação Penalto e batido O Fachini atira-se na toca Mas não evita o golo do Futebol Clube do Porto E está feito o 2-1 E o Porto reentra na partida Lá está, ganha a Kiko Samuel Teles Ganha João Peglou Atenção ao Futebol Clube do Porto B Caminho aberto para Danny Loder Vai tentar chegar Iker Danny Loder Gol Gol Deu a ressurreição Aqui aberto do lado direito Cá está Passa pelo adversário Cruzamento para o 2º Porto Está lá para Engelou Tenta cruzar de cabeça Passa Já enviou uma bola oposta neste encontro Procura Peglou Cara a cara com o Fábio Viana Vai ter apoio à direita Parece Faustino Bem trabalhado Abraçamento Dias O remate e a defesa De Mica Encaro 1 para 1 Gonçalo Borges Agora pressionado por 2 Vasco Tomás Peglou Vai buscar à frente Peglou Tem que travar Joga bem com Gonçalo Borges Joga bem o Porto Atenção Na grandeira O remate sai difícil Para Miguel Santos Bernardo Folha Peglou A esticar bem No corredor Vai vir Faustino Não voa Bernardo Faustino O remate A aparecer À meia volta Depois Muita luta Muita agressividade Mas agressividade boa Agressividade Tenta a ganhar a bola Peglou Limponde Vem a jogada Muito bem Grande trabalho brasileiro Vai pelo meio A libertar a bala Para Gonçalo Pode correr para o golo Já tem o caminho tapado Tentou agora o remate Muito perto do golo Tentou agora o remate Tentou agora o remate 4 8 5 10 22 23 29 23 24 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.